Salve, salve galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, no nosso vídeo de hoje eu quero estar passando mais uma super dica fantástica para todos os amigos. Bom, não é novidade que de vez em quando a Orange vem e distribui de forma gratuita o jogo por conta da casa, né? Um título aí por conta da casa, ou seja, é o jogo completo, na sua versão full, que você consegue de forma gratuita e quem paga a conta é a Orange. Nesse esquema já veio diversos títulos fantásticos até Battlefield 3, tá? E agora nós temos mais um título de peso que é o Max Effect 2, tá certo? Quero lembrar que o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você não pegou, é só você clicar no link que vai estar aqui embaixo e você vai ser direcionado para esta página aqui, tá certo? Uma vez aqui, é só você clicar na opção adquirir agora e já pegar o seu jogo totalmente por conta da casa. Quero lembrar que não é versão demo do jogo, é o jogo completo para você. É só você instalar no seu PC e se divertir. Se você tem um computador comprado aí no açougue e literalmente ele não roda nenhum tipo de jogo, cria a sua continha, já pega o seu jogo de forma gratuita e deixa instalado na sua conta para futuramente, quando você tiver o seu PC Gamer, você já tem diversos títulos aí para você poder jogar sem nenhum tipo de problema e sem nenhum tipo de custo, tá bom? O link para você conseguir o MaxFact 2 está aqui embaixo na descrição. É só você clicar e fazer o download aí diretamente da Orange, tá? Galera, se você gostou da nossa dica de hoje, não esqueça de deixar aquele seu like aí embaixo, tá bom? Que ajuda demais o crescimento do canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Quero desejar a todos os amigos aquele grande forte abraço e até a próxima. Valeu!